...da região da Humberto de Campos, em Blumenau, estão denunciando agora alta velocidade na via. Fernando, é racha? É racha o que estão fazendo aqui? Ou é só um motorista bobado acelerando mesmo? Meio dia e dois, o PC tá comigo, veja só o momento do acidente, as imagens deste acidente que aconteceu em Blumenau. Carro de luxo, a suspeita é de racha, por isso eu pergunto pra você, meu caro PC. A polícia já identificou o que tá acontecendo aí? Por quê? É importante a gente destacar que teve obra na pavimentação, duplicação, e aí os motoristas estão aproveitando pra pisar o pé, hein PC? Diga lá, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. A Guarda Municipal de Trânsito ainda não se manifestou oficialmente sobre o acidente deste domingo. A família do motorista da BMW X7 diz que o motorista, o condutor do veículo que se envolveu nesse acidente aqui na Humberto de Campos, teve um mau súbito. Após o acidente, ele foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, não foi realizado o teste do bafômetro neste motorista, ele sentia dores do momento e foi conduzido ao Hospital Santo Antônio. Esta é a Rua Humberto de Campos. Como você pode ver aqui no primeiro plano, essas duas pistas aqui levam os motoristas à região oeste da cidade, à região da Velha, Velha Grande, Velha Central. Do outro lado, os motoristas vão em direção ao centro. Aqui a gente pode ver ainda, como o Marcos Fernandes vai mostrar na tela do SCC Meio Dia, tem destroços do, parte dos destroços do carro avaliado em um milhão de reais aproximadamente. A família do motorista diz que ele teve mau súbito. Agora, Fernando, independente das causas do acidente deste domingo, moradores e comerciantes com quem nós conversamos aqui nesta manhã denunciam a alta velocidade praticada por muitos motoristas no dia a dia. E os moradores cobram mais segurança. Olha, eu caminho todos os dias aqui, faço a volta ali pelo Humberto de Campos, vou até o final dela e volto. A velocidade é realmente abusiva, abusiva. Nós observamos quando a gente vai nos 50, 60 km por hora e os que passam pela gente nunca estão abaixo de 80, 90. Realmente, eu acho que tem que fazer lombadas elevadas, alguma coisa, alguma providência tem que se tomar. Eu acho que fiscalização, talvez um redutor de velocidade, mas é mais prudência mesmo, o pessoal tem que ter mais consciência. Você já viu aqui de absurdo, de assustador? Esse foi um caso bem típico, o cara veio de cima lá e se perdeu e entrou na contramão, se tivesse pessoas aqui na calçada, a fatalidade poderia ter sido bem grande. Nós procuramos desta manhã a Guarda Municipal de Trânsito, a Secretaria de Trânsito e Transportes, que tem feito um trabalho de implantação de faixas elevadas para aumentar a segurança no trânsito, para saber se há alguma ação específica aqui para o Humberto de Campos. Mas como hoje a Prefeitura não tem expediente normal, nós não conseguimos localizar nem o secretário, nem o chefe da Guarda Municipal de Trânsito. E há um histórico aqui, viu, inclusive de rachas realizadas já semanalmente. Os racheiros se reúnem aqui neste ponto, quintas-feiras à noite geralmente, quinta, sexta, para realizar rachas. Aqui na Humberto de Campos é o que denuncia a comunidade. E nós voltamos agora com você aí no estúdio. Muito obrigado, PC. Muito bom trabalho ouvindo a comunidade e os moradores que estão reclamando da alta velocidade. A rodovia ficou muito boa, de fato, né? A pavimentação, duplicação. Aí agora tem que saber ter autocontrole na hora de pisar, né? Na hora de pisar no acelerador. Enquanto isso, a comunidade vai... Olha como ficou a rodovia. São três faixas, um asfalto lisinho, um tapete. Bom demais. Obra que a Prefeitura entregou para a cidade, mas agora... Um novo problema. Racha, por causa que a rodovia está lisinha. A Prefeitura agora recebendo esta reivindicação por parte da comunidade para instalar redutores de velocidade no município. Recentemente, a Prefeitura de Blumenau anunciou pelo menos 50 lombofaixas, que é aquela faixa elevada, um pouco mais esticada, maior do que uma lombada, que geralmente abria também uma faixa de pedestre. Agora, a reivindicação é para uma nova rua da cidade por conta da alta velocidade por lá.